Olá, estamos começando mais um programa Perfil e Negócios e hoje, gente, eu vou conversar com uma profissional da área da saúde que decidiu empreender um espaço dedicado à reabilitação e ao aperfeiçoamento da voz. Alume, polo de criação artística e fonoaudiologia. E quem está aqui comigo é Luciana Oliveira, que é fonoaudióloga e especialista em voz e diretora da Alume. Seja muito bem-vinda, Luciana, que bom ter você aqui com a gente para compartilhar um pouco desse universo da fonoaudiologia no empreendedorismo. Maravilha, Maria. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É sempre bom falar de voz, de fonoaudiologia, ainda mais com uma mulher negra linda como você. Obrigada. Vamos lá. Lu, eu queria... Posso chamar de Lu? Claro. Eu queria saber, primeiramente, de onde surgiu essa paixão pela fonoaudiologia? Desde criança, você já tinha isso? Então, é curiosa a sua pergunta, gostei. As pessoas sempre falaram muito da minha própria voz, Maria. As pessoas ficavam, nossa menina, que voz, gente, que voz. Vai ser locutora, vai ser cantora, vai ser radialista. E eu fiquei curiosa com aquilo. Falei, gente, mas o que tem na minha voz? Não é normal a minha voz? E eu comecei a ficar interessada sobre esse assunto de voz. Então, o canto, a fala, o jornalismo, tudo que dizia respeito à voz, eu ficava ali vidrada, ligada. Fui ficando adolescente, a gente pensando, e aí, o que eu vou escolher de profissão? O que eu vou... E pensei em fazer música, porque eu toco, eu canto também. Pensei, era caminho natural fazer música, né? Sim. Mas, e a gente fica meio em dúvida e tal, e aí, quando eu descobri a fonoaudiologia, né? E através de um programa muito bacana que teve na TV na época, em que tinha uma fonoaudióloga, que hoje é minha amiga, querida, minha colega, que é a Ângela de Castro, uma fonoaudióloga dentro de um estúdio de canto. Era uma escola de música, era um programa, meio um reality show, era um programa que era uma escola de música e tinha uma fono atuando dentro do programa. Eu achei aquilo incrível, uma profissional especialista em voz, uma profissional de saúde atuando na música, na arte. Então, achei aquilo encantador e resolvi fazer, trazer aquilo pra minha vida, né? Um beijo pra Ângela de Castro, fonoaudióloga maravilhosa. Muito bom, e sua voz realmente é muito linda, muito especial. Obrigada, Maria. É muito gostoso de ouvir. A sua também. Então, além de atender pacientes e ser empresária, você também dá aulas? Sim, sim, Maria, porque acaba que a fonoaudiologia, ela abarca uma série de trabalhos, né? Uma série de questões relacionadas à voz. Então, assim, eu trabalho como fonoaudióloga clínica, atendendo a pessoas que têm problemas de voz, né? Às vezes as pessoas procuram a fonoaudiologia, o meu trabalho, porque elas têm algum problema. Então, uma rouquidão, uma dificuldade, uma dificuldade pra cantar, alguma coisa assim específica. Mas também tem gente que procura para o aperfeiçoamento. Então, aquela coisa assim, olha, eu não tenho nenhum problema, mas eu quero melhorar. Como eu faço pra melhorar minha comunicação? Eu quero cantar melhor, meu professor de canto acha que uma fonoaudióloga pode me ajudar. Então, eu também trabalho isso, mas também tem um trabalho de palestras, tem um trabalho fora do consultório. Tem um trabalho de palestras, de aulas, né? Eu dou aula em várias pós-graduações e também faço comunicação empresarial, trabalhando dentro das empresas, aperfeiçoando a comunicação de pessoas que estão dentro do meio corporativo. Perfeito. E o que te levou a empreender? Ótima pergunta. Então, Maria, eu acho que é assim, né? A gente chega um momento da nossa vida em que a gente precisa se aproximar mais do nosso sonho, né? Daquilo que a gente realmente acredita, daquilo que a gente realmente acha que é a nossa função na sociedade. Então, assim, eu atuo na área de voz, com profissionais da voz, artística ou não, né? E aí, só para esclarecer, dentro desse nicho imenso que a gente chama de profissionais da voz, a gente tem os profissionais da voz artística e os profissionais não artistas. Por exemplo, aqui os professores, os jornalistas, os locutores, os vendedores, né? São pessoas que têm, muitas vezes, uma alta demanda, os apresentadores, uma alta demanda, mas que não cantam, não são necessariamente ligados às artes, mas que têm uma demanda muito específica que tem que ser olhada com cuidado. E a gente tem, do outro lado aqui, os cantores, os dubladores, os atores e todos os artistas que estão dentro, que atuam com a voz, né? Então, quando eu olhei todo esse campo, eu entendi que eu precisava de um espaço em que eu pudesse dirigir de uma maneira mais efetiva e que fosse como, assim, que tivesse como uma mola mestra, que tivesse como uma ideia central a interdisciplinaridade, que é como eu vejo a área de voz, né? E o que é a lume, na verdade? É esse polo, é esse lugar que eu tenho, eu atuo como fonodióloga, eu tenho professores de canto, eu atuo na área de voz falada e cantada e eu também tenho uma fisioterapeuta que atua na área de DTM, que é essa disfunção temporomandibular, aqui a gente tem uma articulação que se chama ATM, né? Explica isso direito pra gente! Que é o seguinte, gente, ó, é simples. Aqui, quando a gente abre e fecha a boca, ó, a gente tem uma articulação, exatamente. Articulação temporomandibular, né? Uma articulação literalmente, né? Que você tem aqui ligamentos, ossos e músculos que se articulam pra você abrir e fechar a boca. E os profissionais da voz, eles se ressentem muito disso, porque desgasta essa articulação, de tanto abrir a boca. Por exemplo, os cantores líricos. Os cantores líricos, eles abrem a boca em exagero e fazem aquilo por anos e anos da vida, né? Os profissionais da voz falada, por exemplo, como você, Maria, a gente tá aqui falando, falando, você tem o dia inteiro de gravações, de, enfim, de várias demandas vocais que você tem, né? Então, isso aqui, ó, essa articulação, ela fica prejudicada. Tem gente que tem dor, tem gente que tem estalo, tem gente que tem dificuldade de abrir a boca, tem gente que tem uma frouxidão ligamentar. Então, eu entendi que, poxa, eu preciso dessa profissional especialista nisso, que é a Flávia Alves, que atua comigo nessa área de DTM, da disfunção temporomandibular, e também como fisioterapeuta respiratória, porque voz é ar, né? A matéria prima da voz é o ar. A gente não consegue cantar, falar bem se a gente não respira bem. Agora, por exemplo, né, nessa era que nós estamos pós-Covid, as pessoas têm muitas questões respiratórias, né? Inclusive, agora no inverno. Então, eu entendi que eu precisava de uma fisioterapeuta com essa especialidade. Hoje, eu atuo com dois professores de canto que são excelentes, que são o Jardel Maia e o Flávio Melo, né? E dão aula de canto, e eu também trabalho com uma série de outros professores de canto que estão fora também da Lume. E eu atuo na área de voz falada e cantada. Maravilhoso! E qual o conceito da Lume? Bacana a sua pergunta, Maria. Assim, quando eu pensei num nome para o meu projeto, que se chama Lume, né, que começou em 2018, eu atuo nessa área há uns 17 anos, mas a Lume nasceu em 2018, né? Quando eu pensei sobre essa questão da voz humana, da comunicação humana, e conversando com o meu marido, o Moussa, que é meu sócio, o Moussa atuou na área de propaganda há muitos anos, então ele me perguntou, ele me fez essa pergunta, ele falou, Luciana, o que você pensa para essa nova empresa? O que você quer nesse novo projeto? E eu fui falando, 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 e eu cheguei, eu sou cristã, né, Maria? Então eu cheguei lá em Gênesis 1, né, que é, ali, né, é uma linguagem alegórica, né, muito bonita, muito poética, inclusive, mas que nos diz o seguinte, que Deus, então, fez o mundo através da sua fala, né, então Deus disse, haja luz e houve luz, né, haja separação das águas e do firmamento, e isso se deu, né, então, e também Deus soprou, né, nas narinas de Adão e ele, né, teve a vida. E a gente também vê isso na cosmogonia africana, quando a gente vê a criação do homem pelo olhar das religiões de matriz africana, como isso é importante, a fala, o canto, o sopro da vida. E aí eu pensei, haja luz, né, lume, né, porque é como eu vejo a voz, a voz humana, é, eu fico até emocionada de dizer, mas a voz humana é uma maneira da gente se iluminar, da gente tocar um no outro, né, quando a gente canta, a gente se enleva, a gente, é como se a gente trouxesse o divino para nós, quando a gente fala com amor, quando a gente fala com, ih, gente, já era, abriu a torneira. Ai, mas é muito lindo, não, muito, muito especial, assim, esses simbolismos todos que você traz, até vontade de ir lá fazer aula de canto com vocês. Mas é isso, é lindo, porque esse iluminar, ele acontece na fonoterapia, né, é muito bonito quando você vê uma pessoa que chega triste, que chega chorando, né, aqui eu tô chorando de alegria, de emoção, de falar do bonito, do belo da vida, mas é muito tocante quando você vê uma pessoa que precisa da sua voz, que lida com a sua voz e que chega, como se diz popularmente, né, Maria? Olha, Luciana, eu tô com a minha voz impotente, eu tô com a minha voz impotente. Então a pessoa se sente sem potência, sem energia vital, na verdade. E quando você começa a trabalhar a sua voz, é como se essa luz, ela primeiro ilumina a você, né, porque a comunicação humana é fundamental, não existe, como diria, né, o poeta, né, é impossível ser feliz sozinho, né, e isso vai além de uma relação amorosa, isso diz sobre nós enquanto seres humanos, seres falantes e seres sociais, e a voz tá aí o tempo inteiro, né, mais do que a voz, a comunicação, porque algumas pessoas, por exemplo, os surdos, os não oralizados, eles não se comunicam pela voz, mas eles têm a sua língua, a sua comunicação, que é linda, inclusive, Libras, né? Então, quando eu pensei na Lume, eu pensei nisso, eu pensei que a nossa comunicação, a nossa voz, ela nos ilumina e quando a gente aprende a se comunicar sem violência, quando a gente aprende essa beleza que é, né, tem uma fonoaudióloga muito importante dentro da fonoaudiologia, que é a Glorinha Burt Miller, e a Glorinha, ela fala uma coisa que eu amo, que ela usa a expressão, ela preconizou, né, a expressão, o abraço sonoro, né, e hoje a gente, às vezes, lida com tanta violência, com tanto ódio, dentro e fora da internet, na vida real, na vida virtual, e às vezes a nossa maneira de se comunicar, ela repele o outro, ela empurra o outro, ela afasta o outro, né? A gente está com muita dificuldade de dialogar com o diferente, a gente está vivendo uma era de intolerância muito grande, e quando a gente pensa na nossa voz, na nossa forma de comunicar, na nossa forma de escrever, quando isso, quando esse cuidado está dentro, ele vai para fora, né? Então, a Glorinha fala sobre esse abraço, então a nossa voz é isso, a nossa voz é um toque no outro, esse toque pode ser afetivo, benéfico, mas ele também pode ser muito maléfico, então, dentro da Lume, a gente se propõe a trabalhar essa reeducação, a trabalhar esse pensar, que é muito profundo, é muito mais do que fazer alguns exercícios de voz, é um pensar sobre a nossa lida aqui, né, enquanto ser humano. Lu, eu queria saber agora, qual é o público-alvo da Lume? Você já atendeu artistas? Quem que você já atendeu? Ou artistas também que você atende? Bacana! Então, o público-alvo da Lume é muito diverso, porque tem desde artistas muito experientes, né, posso citar alguns aqui, por exemplo, da TV, eu tive a oportunidade, os mais recentes, eu fiz a preparação vocal da Luizze Cardoso, maravilhosa, para o monólogo que ela fez, né, um monólogo lindo, que provavelmente vai voltar sobre a síndrome de Apert, que é um livro, é baseado no livro da Olivia Bighton, da relação dela com seu filho, que tem a síndrome de Apert, então eu fiz a preparação da Luizze Cardoso, também a Marcela Rica, que é uma atriz bem legal, diversos outros, né, também o pessoal do canto lírico, as pessoas do teatro musical, Soraya Raveni, a Cláudia Neto, enfim, e artistas de samba, do pagode, agora, por exemplo, tem atendido o Magal, do grupo Clareou, diversos sambistas, Toninho Gerais, Moisés Marques, a cantora Áurea Martins, Monique Jesus, o meu marido Moussa, também, que tem um trabalho autoral, então tem uma série de artistas, fica difícil até citar, mas... Um monte de fera também, né? Um monte de fera, um monte de fera, e Juninho Tibau, também, né, que é sobrinha do Zeca, um sambista maravilhoso, Thaís Goulin, então tem muita gente querida que eu tenho a oportunidade de trabalhar em diversas áreas, né, desde o rap, eu atendo também clérigos, né, ou seja, pessoas que são pais de santo, Ogã, eu atendo pastores, eu atendo um rabino, eu já atendi pessoas de N religiões. Uma diversidade mesmo, né? Diversidade muito grande. E também professores, né, que é uma grande paixão. O professor, hoje, ele chega pra fonoaudióloga de muito machucado, né? A gente tem uma certa crise na questão educacional, né, porque o professor, hoje, ele se sente sem autoridade na sala de aula, as crianças chegam também com dramas familiares muito grandes e o professor tá ali, sozinho, muitas vezes numa turma de 40, 50 alunos, às vezes tendo, agora, por exemplo, tendo que alfabetizar pela internet, né, durante a pandemia. Então, o professor, ele é uma pessoa que chega precisando de muitos cuidados. Então, a Lumi trabalha com todas essas pessoas que querem melhorar, porque tem algum problema ou que querem aperfeiçoar a sua voz, ou falada, ou cantada. Perfeito. Lu, a nossa conversa tá muito boa, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. E você que nos assiste, fica aí. O programa Perfi Negócios volta já, já. O programa Perfi Negócios está de volta, e hoje, gente, eu entrevisto Luciana Oliveira, que é fonodióloga, especialista em voz, e diretora da Lumi. Lu, nesse segundo bloco, eu queria começar te perguntando se empresas também buscam o serviço da Lumi, né, e quais são esses serviços que as empresas vêm buscando? Bacana. Ó, algumas empresas, sim, buscam o serviço da Lumi, né, assim, vou aqui contar alguns casos, assim, por exemplo, na pandemia, eu fui contratada por algumas escolas para treinar os seus professores com o uso da voz e máscara, porque eles estavam sentindo muito cansaço vocal, entendeu? Então, eu ainda online, a gente estava ainda, né, no distanciamento social, mas eu fiz vários treinamentos com professores de diferentes escolas, inclusive escolas de ensino de línguas estrangeiras, para eles aprenderem a falar melhor, se adaptarem melhor à máscara, né, então isso, por exemplo, é um exemplo, algumas escolas contratam a Lumi, me contratam para esse tipo de treinamento, para melhorar a voz dos seus professores, né? Sim. Outras empresas, por exemplo, assessorias de imprensa, me contratam para trabalhar a comunicação empresarial, a comunicação de profissionais do meio, enfim, corporativo, que querem melhorar a sua comunicação. E aí, às vezes, esse treinamento é com toda a equipe, às vezes, esse treinamento é só com a diretoria, às vezes, esse treinamento é uma gestão de crise, porque essa empresa precisa se reposicionar no mercado, então tem ali uma jornalista, as pessoas da área da comunicação, e eu também, sempre, né, Maria, como a gente estava falando no início, nessa visão multiprofissional, multidisciplinar, eu gosto muito da gente pensar o trabalho de voz assim, então se eu estou trabalhando dentro de uma empresa, a comunicação, é ótimo trabalhar com uma jornalista, com uma pessoa que possa atuar dentro dessa área da comunicação com esse olhar, também uma fonoaudióloga, também um profissional de teatro, para pensar no gestual, para pensar no... Porque, veja, às vezes quando a gente pensa em performance, a gente pensa em performance cantada, mas falar em público é uma performance. Inclusive, desculpa te interromper, tem uma pesquisa que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. É verdade isso? É verdade isso. É o maior medo da humanidade, falar em público. E, Luciana, como que a voz pode ajudar a pessoa a perder, ou pelo menos diminuir, esse medo de falar em público? Interessante a gente pensar nisso, porque eu fiz uma pesquisa, Maria, foi a minha pesquisa para a minha formatura para eu me especializar em voz, especialização em voz. E eu entrevistei 60 cantores de teatro musical e fiz uma análise, então, da ansiedade pré-performance, uma investigação disso. e, claro, que no caso da minha pesquisa foi direcionada a cantores de teatro musical, mas um olhar um pouco mais amplo sobre esse assunto, a gente entende que performance vai além do canto. A performance é falar em público. Então, você pode ter uma performance na sua igreja, você pode ter uma performance na sua faculdade, você pode ter uma performance hoje, por exemplo, outro dia uma médica falou para mim assim, Luciana, eu tenho saudade de quando a gente só precisava ser médico. hoje em dia a gente tem que fazer um story, hoje em dia a gente tem que ter uma rede social e falar sobre medicina, fazer promoção de saúde, eu não sei falar e aí ela estava, veja você, uma médica procurando o trabalho de fonoterapia para melhorar a sua comunicação. Então, como que o trabalho de voz, por que você procura uma fono para trabalhar a sua comunicação? O que tem a ver a voz e a comunicação? Por isso, porque a questão, quando a gente se sente impotente para falar, para comunicar, ali vêm as travas, ali você começa a ficar desfluente, ali você começa a se sentir incapaz de comunicar algo que você sabe, algo que é do seu domínio. Então, primeiro tem a ver com uma prática, então às vezes a fono, ali o trabalho de voz, é um lugar para se praticar, número um. e segundo, para você entender qual é uma questão, porque por exemplo, essa médica mesmo que me procurou, quando ela começava a falar, ela desfluía, só que a questão dela não era nem de fluência, não era um transtorno da fluência, era de articulação da palavra. Então, como a dicção não era boa, essa musculatura não era pronta para falar continuamente, ela não tinha treino respiratório e articulatório, ela se confundia e aquilo deixava ela ansiosa. Então, antes mesmo da performance, ela se sentia com a sua autoestima baixa. Então, por exemplo, um dado que surgiu dessa minha pesquisa é, quanto mais ansioso eu estou, pior é a minha performance e, quanto mais ansioso eu estou, pior é o que a gente chama de impacto vocal negativo, ou seja, pior é a minha impressão da minha voz. Ou seja, não é necessariamente como a voz está, como ela soa, mas é o que eu sinto dela, é como eu a ouço, como eu sinto e julgo a minha comunicação. Então, eu já estou diante da câmera, aquela história do um, dois, três, travando, né? A câmera nem ligou ainda e eu já estou com esses fantasmas. Você não vai conseguir falar, a sua voz é fina demais, a sua voz é grossa demais. E dá para perceber esse medo pelo tom da voz, essas questões, dá para perceber isso? Algumas vezes dá, né? Hoje em dia está um pouco mais fácil porque a gente consegue editar os vídeos, as coisas, né? Mas às vezes dá, porque às vezes a fala é de improviso. Sim. Muitas vezes você precisa falar de uma maneira improvisada, isso é treino. Sim. Não tem jeito, né? É fazer, fazer, fazer. Então, quando você não entende e aí o profissional fonoaudiólogo pode te ajudar nisso, qual é o centro, qual é a questão, aquilo vira o motivo da angústia. Você nem entende por que que eu me sinto tão... Mas às vezes é uma questão de preconceito. Por exemplo, tem gente que já sofreu muito preconceito por conta da sua questão de gênero, por conta de uma questão racial, por conta de uma questão... Então, assim, essas pessoas que vêm com essa dor pessoal, com essa dor social, quando elas estão de frente das câmeras, pode ser que elas se sintam menos potentes. Então, às vezes, o fonoaudiólogo ele entende isso, né? No meu caso, eu procuro ter esse olhar pro todo, pro indivíduo. Nós somos seres biopsicossociais. Você não pode olhar pra pessoa, não, então é um problema na boca, vai? Não. Mas que boca é essa? quem é o dono dessa boca? Quem é o dono desse ser? O que essa pessoa traz de dor? É ali que a gente tem que colocar a mão, às vezes, até com a ajuda de um profissional psicólogo. Eu atuo muito indicando os meus pacientes pra análise, que a gente tem um olhar desse todo, aí a gente consegue intervir nessa comunicação. Porque a voz, ela é a principal ferramenta de expressão do ser, a voz é só uma expressão, mas e o que vem antes? E esse eu? E essa pessoa? E esse ser? quem é? Então a gente precisa ter esse olhar mais profundo. Entendi. E qual é a rotina da Luciana empresária, empreendedora? É pesada. Olha, assim, eu passo a maior parte do tempo no consultório, né, atendendo as pessoas, às vezes, como a gente mencionou, alguns trabalhos são fora ali da Lume, né, e tem toda uma questão organizacional, né, de agenda, os professores... Financeiro, administrativo, financeiro, administrativo. Exatamente. Lá na Lume, a gente tem... Eu dou muita liberdade, né, tanto pro Jardel, quanto pro Flávio, quanto pra Flávia, que atuam comigo, então eles também me ajudam nessa organização e mais que isso, eu tenho o meu sócio, que é meu marido, que atua nessa área, me ajudando nessa questão organizacional, financeira, e... Exatamente, porque ele trabalhou muito tempo na área de propaganda, então ele tem todo esse olhar. Tenho a sorte de contar com o meu marido que me ajuda, meu sócio, né, então ele me ajuda em todas essas questões que estão fora, que são administrativas, organizacionais, e no posicionamento da Lume também, enquanto empresa, enfim, nas redes sociais, e tem uma série de questões que estão fora, né, da lida, ali do consultório, do dia a dia, que os meus professores têm muita liberdade, então eles me ajudam também, e o meu marido me ajuda bastante. Entendi. E ao todo, são quantos profissionais que atuam? Hoje nós somos quatro, né, nós temos dois professores de canto, que é o Jardel Maia e o Flávio Melo, são excelentes professores de canto, nós temos a Flávia Alves, que é fisioterapeuta, especialista em DTM, em fisioterapia respiratória, eu atuo como fonodióloga e diretora da Lume, a gente tem também, fora do ambiente Lume, mas também atuando como meu sócio, o Musa, né, e a gente também tem parcerias, nós, eu, por exemplo, trabalho com uma série de outros professores de canto, que indicam o meu trabalho, eles não atuam diretamente na Lume, mas somos parceiros profissionais, e também temos uma parceria muito importante, que é com o Dr. Bruno Niedermeyer, que é um otorrino, que é especialista, ele é laringologista, muito acostumado a atender cantores, atores, profissionais da voz, porque é muito importante esse olhar, né, a gente volta para a questão da equipe múltipla, equipe inter, eu preciso então encaminhar para um psicólogo que entenda, que esteja alinhado comigo, eu preciso então encaminhar para um otorrino que entenda esse mundo do profissional da voz, que é muito específico, né, houve uma época em que os otorrinos, às vezes o profissional da voz ia e falava, olha, o cantor, o ator falava, doutor, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, ele colocava a câmera, não via nada e falava, isso é frescura, vai procurar um psicólogo, né, hoje em dia a gente já pensa bem diferente, né, até porque a gente tem um olhar muito diferente, então às vezes você não vê nada, mas o que você tem ali é refluxo, às vezes você não vê nada, mas o que você tem ali é alergia, não tem nada, mas você tem ali o caso de realmente de uma ansiedade, de uma questão, então de um problema de técnica vocal, então por exemplo, hoje um otorrino como o doutor Bruno, ele olha e fala, olha, ele não fala, não, isso é problema psicológico, não, ele fala, olha, me parece que te falta técnica, então vou te encaminhar aqui para o fonoaudiólogo que trabalha comigo, Luciano Oliveira, vou te encaminhar para esses professores de canto que trabalham comigo, então é um otorrino, é um médico que também tem que ter esse olhar, senão o cantor, o jornalista, o ator, ele fica perdido, achando que está com peti, achando que está com uma questão só psicosomática, psicosomática, e não é necessariamente, às vezes é uma coisa muito específica da lida daquele atleta da voz, como a gente chama hoje. Perfeito. E quais são as maiores dificuldades que você tem como empresária? Olha, a gente acabou de passar por uma pandemia, né? Então, eu achei lamentável que, por exemplo, o governo que estava durante a pandemia não ajudou em nada as pequenas empresas, né? Então, foi um governo que entrou com esse discurso de liberalismo, que ia ajudar porque as pequenas empresas, porque o mercado, o livre mercado, mas nada foi feito nesse sentido. Então, eu acho lamentável que uma pequena empresa, como é o caso da Lume, e tantas outras que atuam na área de saúde, promovendo saúde, reabilitando, mas também na área das artes, tenha passado por um período tão difícil sem nenhuma ajuda governamental, né? Além disso, tem a questão de que eu atendo muitos artistas. E também nesse governo anterior, não posso não citar, foi um governo que foi a morte à cultura, Foi um governo que boicotou deliberadamente tudo o que é arte no Brasil, né? Então, aí, como é que fica uma empresa como a Lume? Que é uma empresa que vive da área da saúde, sim, mas e das artes também. Então, ver os meus alunos, os meus pacientes, os nossos alunos passarem necessidade, né? Pessoas, artistas de renome que não tinham um edital, que não tinham um trabalho, que você não tem um projeto de governo. Então, assim, foi lamentável, né? A Lume, ela nasceu resiliente, né? Você vê, a gente nasceu em 2018. É, nasceu em 2018, né? Já pegou a pandemia. Já pegou a pandemia. Então, a gente foi pro online. A gente foi pro online. Então, teve isso. A gente teve que se adaptar. Como é que dá aula de voz sem ver a pessoa? Como é que dá aula de voz pelo online? Porque você tem um problema de... Você tem um gap auditivo, né? Sim. Você não consegue tocar e cantar ao mesmo tempo. Então, a gente teve uma série de adaptações. E você, como empreendedora, mulher, você sente algum tipo de preconceito? Já passou por algum tipo de situação? Olha, Maria, uma coisa que me chama muito a atenção é que... Acredito que você, de certa forma, também perceba isso. É que, quando você percebe, né? Na sociedade, um homem de sucesso, ele é um homem de sucesso. Não é verdade? Se ele é branco, mais ainda, né? Isso é um homem, praticamente, Deus botou a mão sobre ele e falou, vai que é tua, né? Então, assim, é curioso como é tão fácil sair da nossa boca isso, né? Fulano é um homem de sucesso. E a mulher de sucesso, né? É um feedback que eu recebo, você quase nunca é chamada de uma mulher de sucesso. Você é chamada de uma mulher muito batalhadora. Você é chamada de uma lutadora, uma leoa, uma pessoa muito forte, muito resiliente, uma guerreira. Uma guerreira. Aí eu fico me perguntando, mas eu não quero guerra com ninguém. Como diz hoje, né? Uma mulher assim não quer guerra com ninguém. Ao contrário, né? Eu passo a minha vida tentando trabalhar a mim mesma e ao outro pra gente não ter guerra, pra gente dialogar, na verdade. Então, isso me chama muito a atenção, né? Essa questão de que nós sempre somos guerreiras batalhadoras e essa coisa, esse lugar curioso, assim. Mas a gente tá aqui pra evoluir, né? Enquanto sociedade, enquanto ser humano. E a gente tá aqui pra mostrar que sim, nós somos mulheres de sucesso, nós somos mulheres bem-sucedidas e nós temos alcançado um espaço profissional por mérito, né? Por sim, muita luta. É verdade, mas por mérito. Com certeza, Luciana. Bom, a gente vai pra mais um rápido intervalo e antes de seguir com esse bate-papo com a empreendedora e fonaudióloga Luciana Oliveira. É só um instantinho. E estamos de volta com mais um bloco do programa Perfil e Negócios e hoje, gente, a conversa é com a Luciana Oliveira que é empresária, diretora da Lume e fonaudióloga especializada em voz. Lu, eu quero começar te perguntando como é que vocês trabalham as redes sociais. Então, já coloca aqui qual é a rede social da Lume, se vocês têm site, como é que faz para as pessoas contactarem vocês? Bacana. Sim, nós temos redes sociais, hoje em dia não tem como fugir disso, né? Então, o nosso Instagram é arroba LumeVoz, L-U-M-E, voz, tudo junto, arroba LumeVoz e o nosso site www.lumevoz.com, tá? A nossa ideia é trazer essa comunicação mais próxima mesmo, que hoje em dia não tem jeito, né? Um ou outro pega o telefone e liga, mas a maior parte das pessoas entram em contato pelo direct, por exemplo, do Instagram, entram em contato pelo site, mandam e-mail, perguntam coisas, pedem ajuda, pedem uma informação, enfim, então a gente está sempre aberto a essa troca, não tem agora, é essa era, né? É a era das redes sociais. E vocês trabalham só presencial, hoje ou também online, por exemplo, é possível uma pessoa em Brasília fazer aula com vocês online? Super possível, super possível, a gente atende pessoas inclusive fora do Brasil, a gente tem alunos e pacientes na Espanha, em Londres, enfim, em diversos outros países, né? Que tem essa demanda, às vezes para trabalhar sotaque, por exemplo, para trabalhar essa questão da prosódia, algumas pessoas estão gravando lá fora, mas elas querem o nosso trabalho aqui, então, por exemplo, o Raph, um cantor maravilhoso que mora em Londres, ele fez a preparação vocal do CD dele com a gente, na Lume, né? E gravou lá em Londres? Raph Vilar, exatamente. E fez as aulas de fonodiologia com vocês online. Exato, e de canto, ele fez fonodiologia comigo, ele fez fonoterapia comigo e canto também com o Flávio, então, a gente atende a pessoas de, né? Tem uma aluna nossa que está na Noruega, por exemplo, aluna do Jardel, então, a gente está atendendo, a demanda é essa agora, né? A gente precisa abrir a cabeça e adaptar o trabalho de voz para isso. Sim, com certeza. As pessoas veem a fonodiologia como algo necessário para melhorar o bem-estar em si também? Interessante, sim. Por exemplo, teve uma moça que me procurou, e foi um caso muito, muito interessante isso, assim, que ela estava com muitos problemas com seu marido, assim, e numa discussão, o seu esposo virou para ela e falou assim, eu tenho muita dificuldade de me comunicar com você, porque você, primeiro, não me ouve, você só fala, e, segundo, você é chefe, ela era enfermeira, chefe de um hospital, chefe da parte de enfermagem de um hospital. Ele falou assim, então, como você tem uma voz de comando no seu trabalho, você chega aqui achando que eu sou uma das suas funcionárias. Caramba! nós temos um racha no nosso relacionamento. E aí, ela entendia isso, ela entendia essa importância, essa demanda do marido, mas ela não conseguia corresponder a isso. Perfeito! Ela se sentia ao contrário, ela ficava achando assim, então, eu vou ter que me enfraquecer enquanto pessoa, como se ela se sentia assim, então, eu vou ter que me sujeitar, e não é isso. Ao contrário, quando você melhora, aprimora a sua comunicação, você se empodera, que aí, ao invés de você virar vítima, você virar, você virar uma, você ficar como escrava daquela situação que você não consegue intervir, você tem liberdade de atuar e falar de uma maneira melhor. Então, o que é uma boa comunicação? Refém, era a palavra que estava querendo me vir a cabeça, você fica refém de determinadas situações. Então, veja, a boa comunicação, a comunicação ideal, é quando a gente consegue tornar comum, ou seja, quando a gente consegue dizer aquilo que a gente quer dizer e ouvir o outro. Quando você consegue se fazer entendido e ouvir, isso é perfeito. e hoje está cada vez pior, está cada vez mais difícil. Veja você, Maria, hoje a gente não liga, porque a ligação é ótima, porque eu estou falando, você está me ouvindo, aí você dá uma risada, você diz, é verdade, então, a gente interage, hoje em dia, o que a gente faz? A gente manda um áudio, que é coisa mais egocêntrica do que isso, então eu falo, 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 e pá. É verdade, olha, eu nunca tinha pensado por esse olhar. Eu não estou interagindo com você, eu mando um áudio, aí se vira aí, como é que você vai me responder, tem gente que ainda bota assim, não precisa nem me responder não. Oi? Como assim? Eu mando um áudio, não precisa me responder não. Então, essa questão, e outra, Maria, às vezes a pessoa responde, o que você faz? Você adianta o áudio. É verdade. Eu fico falando, meu Deus, então você fala, você manda nove minutos de áudio, a pessoa te manda um e-mail e você adianta. Como isso vai dar bom? Vai dar ruim, claro, ruim, melhor dizendo, né? Então, por exemplo, essa pessoa me procurou por uma questão de relacionamento. Interessante esse caso dela, não é? Outras pessoas me procuram porque já sofreram muito preconceito, a gente está falando sobre essa questão. Por conta da voz? Por conta da voz. Então, a pessoa fala, olha, Luciana, essa é a minha condição, por exemplo, de gênero, mas eu quero ter uma voz, por exemplo, atores, muitos atores, eu quero ter uma voz em que eu possa fazer N personagens, que eu não fique só nesse nicho. Eu fiz prosódia por conta disso, porque eu sou baiana, e aí, quando eu migrei para o Rio, eu não queria fazer só personagens nordestinos, eu queria deixar mais amplo, e aí eu fiz prosódia um período justamente para limpar, entender melhor, para limpar o sotaque. Com certeza, eu sou muito a favor desse trabalho de estudo dos sotaques. Então, eu sou nordestino, estudo um pouco o sotaque sudestino ou sulista para entender um pouco melhor. Sim. Eu sou muito a favor desse estudo dos sotaques. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é, às vezes, com a xenofobia, com a ditadura do sotaque neutro, que isso nem existe. Sim. Então, isso é uma coisa para se tomar cuidado, porque fica parecendo que é um problema. E você tem um sotaque mineiro? Não, meu filho, não, você tem que ter um sotaque... Você tem um sotaque... Aliás, isso é um objeto do estudo do meu mestrado, mas eu acho que entender os sotaques é trabalho do ator, é trabalho do profissional da voz falada, para ele saber lidar mesmo. Ah, quero mais assim, quero mais assado, quero com essa matiz aqui de cor. Sim. Agora, quero com isso, né? Agora, a gente não pode se delimitar, né? Ao contrário, que nem a gente estava falando da outra moça, do outro rapaz. Então, a gente precisa... Eu acho que um trabalho bacana, né? De fono, na comunicação, é um trabalho que abre, que expande, que... Criar possibilidades. Criar possibilidades. Porque a comunicação é viva. A nossa língua, então, a língua portuguesa, a língua brasileira, como se diz por aí, né? Lá em Portugal, eles falam que a gente está falando brasileiro, né? E eu acho que faz muito sentido, porque o português brasileiro, ele é muito mais rico, né? Ele foi se enriquecendo de uma maneira que é quase uma língua à parte, né? Hoje em dia, eu diria que que é a principal língua falada dentro dos países lusófonos, é o português brasileiro, né? Então, é por conta da nossa TV, por conta da nossa música, por conta da nossa cultura, que é muito presente. A gente tem muitos youtubers, né? É verdade. Então, falando em brasileiro, né? Então, assim, a nossa língua, ela é tão plural, ela é tão rica, a nossa forma de se comunicar é tão maravilhosa, por que a gente vai se delimitar a uma questão, né? De sotaque, ou uma questão N, ou o que? Não, a gente tem que se abrir, a gente tem que evoluir, e eu acho que a Lume está aí, se propõe a caminhar com as pessoas. Isso que eu queria saber, quais são os planos, né? Com o que você pensa aí com a Lume daqui a 5, 10 anos? Bacana, ótima pergunta. Olha, eu acho assim, expandir, eu acho que é uma... Vocês hoje estão no Rio de Janeiro? Estamos no Rio de Janeiro. Só no Rio? Só no Rio de Janeiro. A gente atende online, como a gente estava falando, uma série de outros estados e países, mas a nossa sede é no Rio. É, assim... Onde no Rio? Em Copacabana, na Avenida Princesa Isabel, 323, sala 411, tá? Então, Maria, eu gostei muito da sua pergunta, porque, assim, expandir é um norte pra gente, né? Eu acho que, assim, primeiro expandir a nossa cabeça, né? Nunca deixar de estudar, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito presente, é muito constante na Lume é esse processo de pesquisa e de estudo constante. Então, tem uma coisa, Lu, vem aqui ver essa minha aluna. Flávio, ouve isso aqui. Jardel, o que você acha? Flávia, o que você acha? E todos os outros professores que trabalham comigo têm essa coisa de trocar essa... Então, é nesse estudo, por quê? Porque voz é ciência e não se faz ciência sem observação. Não se faz ciência com preconceito, não se faz ciência delimitando, intervindo nos dados, não, se faz ciência observando e comprovando o que a gente quer. Por que você coloca que voz é ciência? Porque voz é uma ciência. Hoje em dia, quando a gente pensa em técnica vocal, em saúde vocal, a gente pensa em ciência vocal, em comprovar fenômenos, em trazer e emergir dados. Então, quando eu digo pra você que a ansiedade pré-performance piora a impressão da voz, isso já era uma impressão minha, mas isso é dado científico. Eu fiz estatística pra comprovar em 60 cantores de teatro musical que é assim que acontece. Por exemplo, um outro dado que eu posso citar da minha pesquisa, é quanto mais tempo de estudo, menos ansiosa a pessoa fica pré-performance. Por exemplo. Então, quanto mais eu trabalho a minha comunicação, por exemplo, eu posso colocar isso, eu posso entender isso como um dado e observar isso num outro lugar, numa outra população. Agora, por exemplo, nós tivemos a questão das vacinas. As pessoas querem, às vezes, discutir o indiscutível. Por quê? Porque quando você tem ciência, você tem dado, não é o que eu acho. Não é um, ah, peraí, gente, bateu um vento, é, ó, vi na internet. Não, eu não vi nada na internet, eu até posso botar na internet, como nós estamos aqui, provavelmente, estaremos na internet. Mas, é mais que isso. A gente tem que dizer sobre voz baseado em ciência, em comprovação clínica, comprovação de pesquisa científica. Então, nós temos zeni, fonodiólogos, professores de canto, otorrinos, vocologistas pelo mundo, entendendo e comprovando voz baseados em ciência. Então, esse é o norte da Lume, é usar a ciência e todos os estudos que a gente já tem e ainda vai ter, para sedimentar esse nosso caminhar. Agora, a ciência somente, sozinha, ela é fria. Até porque, quando a gente olha em termos de arte, a ciência vocal, ela anda atrás da arte. Então, veja, primeiro um cantor canta, primeiro ele inventa uma voz, ele cria uma coisa, e depois eu olho e falo, gente, como é que ele conseguiu fazer isso? Peraí, deixa eu botar uma câmera. Deixa eu ver, faz de novo, de novo, deixa eu gravar. Mas como você sente? Peraí, peraí, peraí. Então, primeiro a pessoa faz, depois a gente tenta comprovar e entender o que ela está fazendo. Então, eu acho que, assim, o nosso olhar para a Lume, o nosso futuro é esse, essa expansão de ciência, arte, ciência, sensibilidade, ciência, amor, porque sem amor a gente não consegue sair do lugar. Com toda certeza, o afeto é revolucionário. Bom, você falou de algumas parcerias, que vocês têm com alguns médicos, professores, enfim, queria saber se vocês também têm parcerias com grandes empresas que, eventualmente, queiram contratar a Lume para os seus profissionais, para os seus colaboradores. Sim, nós estamos abertos a parcerias com grandes empresas, porque, veja, como o nosso trabalho é muito amplo. Então, por exemplo, a gente sempre recebe, agora, por exemplo, uma diretora de um curso de teatro musical entrou em contato conosco, sugerindo, pedindo uma parceria. Por quê? Porque ela queria que nós, da Lume, dessemos aulas para os alunos lá dos cursos de teatro musical. entendeu? Então, a gente atua muito com essas parcerias. Como eu falei, eu atendi várias pessoas de um curso de língua específico, de língua estrangeira, de uma escola bilíngue. Então, são parcerias que podem ser mais duradouras ou pontuais para um trabalho específico para atuarmos ali, com voz cantada, com voz falada, com ergonomia da voz. porque às vezes, por exemplo, o teleatendimento. A pessoa, às vezes, está ali, um operador de telemarketing, por exemplo. Uma pessoa que trabalha fazendo esses atendimentos por telefone. Então, às vezes, é uma postura de cabeça, é o lugar que está o computador, às vezes, é a falta da hidratação, às vezes, é a falta de um bom aquecimento vocal. Então, é o entendimento desse olhar especialista que muda. Nesse momento, por exemplo, Maria, eu acabei de fazer um treinamento com profissionais de uma grande empresa de telecomunicação, atuando, assim, em todas as áreas, na comunicação de todos os profissionais. Desde aquele atendente de telemarketing, aquele primeiro contato com a empresa, que a pessoa liga e fala com aquele teleatendimento, passando para os profissionais da loja dessa empresa, que atuam presencialmente na loja, e também com as pessoas mais corporativas, que estão dentro do escritório. Então, veja, foi treinamento para todas essas funções. Então, a Lume está com esse olhar para essa empresa, por exemplo. Mas, não só isso, também escolas escolas com seus professores, também escolas, como eu citei, teatro musical, enfim, dentro, até do teatro municipal, a gente já atuou ali, ajudando os cantores líricos, enfim, e por aí vai. A ideia é esse olhar amplo para a parte de voz e intervindo nas necessidades mesmo. maravilhoso, Luciana. Ó, infelizmente, o programa está chegando aqui no final, e eu desejo a você e a Lume muito sucesso, que tenham aí muitos e muitos atendimentos no Brasil, pelo mundo inteiro, e obrigada, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando toda essa história. Maravilha, Maria, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela sua iniciativa, por esse programa ótimo, eu adorei conversar com você, um grande beijo, boa voz para você, ótima saúde vocal para todo mundo que está nos ouvindo. Maravilha. É isso, gente, o programa Perfil e Negócios termina por aqui, um grande abraço para você que nos acompanhou e semana que vem tem mais. E como disse a Lu, ótima voz. Tchau. E aí, E aí,